Atenção pessoal, promoção especial Aramital, que é uma loja da fábrica, tá certo Zé Francisco, é isso? Correto. Acertei Zé Francisco? Acertei Zé Francisco, né? Acertei Zé Francisco, né? Acertei Zé Francisco, né? Acertei Zé Francisco, né? Beleza. O que você fabrica? Que tipo de móveis você fabrica aqui? Nós fabricamos móveis tubulares e os móveis recebem um pré-tratamento de fosfatização, depois uma pintura eletrostática em pó, que é realmente de uma alta qualidade. Que é a tal pintura epóxi, é isso? Que não descasca, é isso? Não descasca, exatamente. Tem qualidade, tem garantia nos móveis, é isso? Exatamente. E uma outra grande vantagem que a gente tem e está oferecendo, são o sistema de encaixe. Certo. Aqui dispensa totalmente os parafusos. Então os seus móveis aqui... E isso facilita a montagem, né? Beleza, não utiliza parafusos, só o sistema de encaixe fica muito mais cômodo e também muito mais seguro. Correto. Aqui na loja Aramital tem vários itens de promoção, são três lojas, tá certo? Aqui dentro dos itens de promoção você tem camas, beliches, cadeiras, armários e complementos em geral, com várias opções de cores, tá certo? Tá certo. Vamos dar uma olhada no exemplo. Dá uma olhada nessa cama de solteiro, que é um modelo mais jovem, estrutura tubular, várias opções de cores, seis mil cruzeiros no pagamento à vista ou quatro parcelas de 1.880 cruzeiros. Se a sua opção for um beliche, dá uma olhada nesse beliche. Esse que você está vendo, também um beliche estrutura tubular, várias opções de cores, preço na promoção, 16.900 cruzeiros ou quatro parcelas de 6.250 cruzeiros. Tudo isso e muito mais uma promoção da Aramital. Shopping Casa Imóvel na rua Teodoro Sampaio, 1.400, loja 43. Telefone 813-6387 ou também no Lar Center, piso 1, loja 234 ou também na rua Bela Vista, 510 em Santo Amaro. A promoção não está aberta domingo, promoção a partir de segunda-feira até sábado e todas as lojas têm estacionamento próprio. Vem dar uma conferida na Aramital. E aí e aí et lá e aí e aí